Continua repercutindo na Câmara Municipal a possibilidade de um consenso em torno do nome de Teódulo Aragão, como sendo um postulante a deputado estadual nas próximas eleições. E mostrar essa satisfação, a indicação do nome do nobre colega Teódulo Aragão, aí para estar pleiteando uma vaga como deputado estadual. Mostrar satisfeito, porque é um bom nome, uma pessoa que tem um bom vínculo político e pessoal com todo mundo. E aqui, desejar aqui e já, nossa boa sorte e que pode contar com o seu nobre amigo parlamentar aqui. O tema da segurança também foi pauta. O vereador Ricardo Rodrigues lembrou do empenho da Polícia Militar. Nós temos bons policiais na nossa cidade. Nós temos um governo com vontade de ajudar e tem ajudado dentro das suas limitações. E nós sabemos o momento difícil que o país está atravessando, que o Maranhão está atravessando e que Caxias não é diferente. Mas mesmo assim, tem tentado ajudar em todas as áreas da administração pública municipal. Já o vereador Torneirinho destacou a importância da guarda municipal. Ele defendeu a necessidade de capacitação dos guardas municipais, o armamento da corporação, e anunciou que está sendo criado em Caxias o Centro Integrado de Operações de Segurança do Maranhão, o CIOPES. Isso aí foi pensado pelo secretário, o Mesquita, e foi conversado, decidido, em conjunto com a guarda municipal e os delegados, para que se crie esse CIOPES. Até porque o nosso sistema de vídeo monitoramento vai receber uma ampliação. Nós teremos mais 10 câmaras espalhadas na cidade. Então, nós teremos mais 10 câmaras espalhadas na cidade.